Olá, boa tarde, uma excelente semana de trabalhos a todos que acompanham a programação da TV Assembleia aqui, 16.1 Sinal Digital HD em Teresina, que nos acompanha pelas redes sociais e que também nos visita no site tvassemblea.org e hoje o que a gente vai conversar aqui nesta edição do Palavra Aberta é um assunto que interessa a todos, educação e nesse momento que o Brasil vive um assunto que desperta a atenção de todos são os recursos destinados para as universidades, também para os institutos federais, tudo aquilo que garante o ensino de nível superior para a população brasileira. Estamos recebendo aqui o professor, vice-reitor da Universidade Estadual do Piauí professor Evandro Alberto, boa tarde. Boa tarde, Tereza, boa tarde telespectadores da TV Assembleia. Nesse momento também começa o Estado já discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020 é o Planejamento Financeiro do Estado e como acontece anualmente dentro da Assembleia dos Trabalhos das Comissões de Finanças depois em plenário, tem todo aquele valor já destinado para os poderes constituídos, a subdivisão deles, o acréscimo que é sempre pedido os deputados que têm sido sempre sensíveis à questão da UESP no ano de 2018 para exercício de 2019 que a gente vence agora foram destinados 270 milhões para a UESP e também por iniciativa dos deputados foi acrescido um valor de 400 mil reais para que fosse realizado o concurso público naquela instituição nesse ano. Nesse momento, com o anúncio a mais de dois meses do governo federal de restrição ou chamado de contingenciamento de recursos para o ensino superior, que eu sempre digo, quando é reduzido a educação como prioridade do Brasil, né? Assim, professor Evandro. Então, venha à UESP para saber como realinhar os valores da casa. Vamos saber também aqui nesta edição do Palavra Aberta com o professor Evandro os recursos destinados à tecnologia naquela instituição, tudo isso que você vai acompanhar a partir desse momento. Professor Evandro, esses recursos que estavam previamente destinados para a UESP, de 270 milhões, eles já chegaram na sua totalidade de 50%, digamos assim, ou existe dentro do que é aprovado, dentro do que está previsto e o que é realmente repassado, existe uma diferença? Existe, existe sim. Inclusive, essa é a grande dificuldade que a universidade tem. Então, você tem ali um orçamento que, a princípio, poderia, de fato, contar com esse orçamento na prática, mas tem aquelas dificuldades para que se possa fazer o desembolso e o pagamento desses recursos que está lá garantido no orçamento. Então, é preciso que a gente trate aqui e possa também discutir a respeito dos efeitos, dessas dificuldades que a universidade vem sentindo. Por exemplo, nós tivemos recentemente, Tereza, e gostaria de colocar isso aqui, até porque nós estivemos agora em Brasília, fazendo uma verdadeira peregrinação lá, pelos gabinetes dos deputados e dos senadores, buscando destravar, descontingenciar. Possibilizar mesmo todos para a necessidade real da instituição. Exatamente. Porque, só para se ter uma ideia, quando a nossa âncora aqui colocou a questão, por exemplo, do investimento em tecnologia. Nós garantimos uma emenda de bancada e, diga-se de passagem, uma luta muito grande, porque a UESP nunca foi priorizada para ter emenda de bancada. No ano anterior, ainda houve tratativas nesse sentido, de ter lá 10 milhões alocados como emenda prioritária. Depois, isso foi, deixou de existir essa emenda. Teve uma iniciativa do ex-deputado federal, Marlos Sampaio, para que fosse destinado um valor significativo para a UESP. Essa emenda realmente chegou à UESP? Não. O governo federal fez jusque, é exatamente o dito como um impositivo, não é isso, professor Evandro? Isso. Não chegou até a UESP esse valor? Não. Veja bem, nós tivemos, dentro daquela destinação que seria de 10 milhões, deixou de existir. Aquela foi contingenciada do ano de 2017 para 2018. E agora, 2018, nós estivemos lá buscando retomar essa emenda e acrescentar esse valor para que a Universidade Estadual, ela pudesse, na realidade, ser contemplada nessa emenda de bancada impositiva. Então, foi acertado lá, com todos os deputados e com os nossos senadores. E, naquela oportunidade, conseguiu-se a destinação do valor de 15 milhões de uma emenda impositiva, que seria justamente para fazer a modernização tecnológica da Universidade Estadual do Piauí, que é a aquisição de sistema, como, por exemplo, o sistema que já é usado nas universidades federais e nos IFES, que é o sistema SIGA, SIGA-A, e também, dentre a questão de data center e outros equipamentos, que vão permitir a melhor estruturação e modernização dos campi da universidade de forma geral. Ou seja, seria aplicados em torno de 7 milhões e meio para a tecnologia, sobretudo essa questão da informatização, e outros 7 milhões e meio também para outros investimentos, como a aquisição de equipamentos e reforma. E aí, o que aconteceu? Essa crise que o país vem vivenciando, aquele contingenciamento realizado lá no Ministério da Educação, por força da contenção do orçamento, e aí a Universidade Estadual perde 10 milhões daquele valor. Foi contingenciado 10 milhões. Então, era 15 e ficou só 5 milhões. Então, nós estivemos agora em Brasília, sensibilizando, como a Tereza colocou aqui, a bancada para que retomasse esse recurso. Porque é com esse recurso que nós vamos fazer a modernização da universidade. Então, é preciso, de fato, que haja essa união da bancada. E aí, nós conversamos lá com o líder da bancada federal no Nordeste, o deputado Júlio César Lima, conversamos também, o Atila não estava, mas estava o assessor Valdir, e o Atila conhece já, porque nós estamos tratando disso já há bastante tempo, também há uma sensibilização nesse sentido. conversamos com o senador Marcelo Castro, do MDB, que hoje é o presidente da comissão de orçamento, para que pudesse, de fato... É que acompanha esses números, né? Sim, é que acompanha e tudo ali passa pela presidência, passa por aquela comissão. Então, é preciso que se coloque como prioridade, faça o resgate desse recurso. E aí, nós temos o compromisso da bancada federal do Piauí de trazer essa emenda, esse recurso que foi contingenciado para a prioridade. Então, o que seria? Novamente, devolver lá para a emenda, certo? O valor de 15 bilhões. Então, que a gente pudesse, de fato, contar com esse orçamento. Tereza, é muito burocrático. E a gente até se pergunta por que o FNDE, por que o Ministério da Educação, por que as universidades estaduais encontram tanta dificuldade. E aí, em particular, por que a Universidade Estadual do Piauí encontra tamanha dificuldade lá no FNDE? Para se ter uma ideia, por exemplo, a gente tinha lá... Tinha não, tem, porque até agora não saiu. De emenda que vem de Nazareno, que vem do Heráclito, da Regina Souza... Que nunca saiu. Do Assis, que nunca saiu. Então, o valor, para se ter uma ideia, é de 6 milhões de reais. Desses 6 milhões, Tereza, 2 milhões são para a construção do laboratório de enfermagem, para Picos, Floriano, Parnaíba e aqui o CCS Facima em Teresina. E aí tem... Queria para dar estrutura para os cursos da área de saúde, né? Sim, laboratórios, né? Então, dentre outros investimentos. E aí, vai para o FNDE, aí a SESU-MEC, que é a Secretaria de Educação Superior do MEC, aí a SESU não dá o parecer de mérito, diz que a competência é do FNDE, chega no FNDE, o FNDE joga para a SESU, diz que a competência é da SESU-MEC, E aí, teve recentemente lá em Brasília, o senador Ciro Nogueira, o senador Marcelo Castro e também o governador do Estado, onde trataram lá com o Decotelli, que é o presidente do FNDE, sobre a resolução desse parecer. Agora, imagine aí, Tereza, somente um parecer de mérito para testar lá, dar um parecer, está levando uma infinidade de tempo. Imagine aí se não é realmente falta de vontade, não é? De contribuir para que o ensino superior avance. E aí, a Universidade Estadual, ela tem enfrentado essa barreira. E nós temos buscado, estivemos também a semana passada lá com o governador, ele estava em Brasília, nos acompanhou. Acompanhou essa peregrinação em busca de melhoria para a educação. Sim, e aí nós precisamos destravar. Nós temos 15 milhões, que é preciso retomar, como já disse, da bancada impositiva, da emenda impositiva de bancada. Nós temos 6 milhões, que já virou convênio, Tereza. É só fazer o parecer de mérito, os nossos projetos já estão lá, está tudo direitinho, tudo organizado, mas, infelizmente, a gente não consegue a liberação desse recurso devido a esse impasse. Nós precisamos que isso seja resolvido e a bancada está trabalhando nesse sentido. Nós temos que reconhecer. Então, esse trabalho da bancada, ele realmente é uma articulação política que faz diferença? É, é sim. A bancada articulando, porque termina, Tereza, tendo também a questão política. Então, não adianta dizer que existe, existe, existe. Nós sabemos que existe. Então, é preciso que se faça esse acompanhamento. Então, é tanto que quando a bancada se empenha numa das causas, peita lá o ministro da Economia, peita a Casa Civil e por aí vai. Então, tem aquelas articulações, tem o enfrentamento. Agora, buscando de forma uníssona esse apoio integral da bancada, eu acredito que a gente consegue liberar esses recursos. E aí, nós vamos ter com isso, vamos equipar a universidade e vamos, claro, conseguir fazer com que a UESP continue avançando aqui no estado do Piauí. Ora, mas nós temos também mais. Tem uma batalha muito grande, porque nós precisamos ainda, os nossos prédios da UESP são antigos, não foram construídos para ser sede da universidade. Foram adaptações ao longo dos tempos, né? E isso se deteriora, né? E a gente tem dificuldade, realmente, de manter essa estrutura funcionando adequadamente. Então, nós já temos realizado todos os projetos para a construção, por exemplo, do campus lá de Corrente, de Uruçui e de Floriano, que está lá no Finiza, que está no Finiza. Está previsto isso, né? Está previsto, está previsto. E nós ainda temos também, e o governador tem garantido, ainda, Tereza, a construção dos outros campos, como, por exemplo, Bom Jesus, Oeira já está sendo construído, mas a finalização dele, o de Piripiri, Campo Maior, Parnaíba, São Raimundo Nonato, né? E aqui, os centros em Teresina, exceto Torquato, que deverá ser de outro recurso. Então, com recursos lá, daquele recurso do Fundef, né? Então, nós estamos aguardando aí. E essa visita também à Brasília, ela foi importante, porque nós conseguimos também outros investimentos. Por exemplo, Marcos Aurélio Sampaio, o deputado disse, olha, professor, nós queremos investir lá em pesquisa. O jovem deputado do MDB, né? Sim, o jovem deputado, acho que é o mais jovem da história do Piauí, né? Lá na Câmara. Então, o deputado chegou e disse, olha, nós vamos garantir recursos para a pesquisa. Professor, nós vamos destinar um milhão de reais para a pesquisa. O deputado da Iracema Portela disse, olha, nós vamos destinar para o enfrentamento da violência contra a mulher, aquela questão, por exemplo, de equipar núcleos. O deputado Júlio César garantiu em fazer uma articulação junto ao Ministério da Agricultura para conseguir cinco patrulhas mecanizadas para atender os cursos de agronomia e zootecnia. São cinco no Estado. Então, a deputada Rejane, para 500 mil para equipamentos de conectividade, né? Melhorar a estrutura dos campos para o acesso à internet. Então, o deputado Flávio Nogueira, por exemplo, que é médico, e aí ele disse, olha, professor, eu gostaria muito de dar minha contribuição lá para o Centro de Ciências da Saúde, a FACIME. Inclusive, os filhos do deputado estudou até lá na FACIME. Tem toda uma ligação, né? Tem toda uma ligação. Deixa mais sensível. Isso. Então, vamos tratar. Nós estamos aí fazendo o levantamento das demandas e aí vamos encaminhar para que seja colocada agora no orçamento de outubro, conforme a senhora colocou aqui no início, que já estaria sendo trabalhada essa questão de orçamento. Então, a universidade precisa, Tereza, desse apoio da bancada, dos deputados estaduais e aí nós temos aqui também que falar, né? Que os deputados estaduais têm se esforçado nesse sentido. Tem alguns que destinam emenda individual, como é o caso do Severo Eulalho, destinou recentemente 200 mil, está lá para ser executado. O Nerinho, 100 mil. O Luciano Nunes, 300 mil. O Luciano Nunes, a Flora, 20 mil. Então, assim, o Aloysio, que também já fez suas destinações, foi deputado. Há um esforço dos parlamentares. Há um esforço. Agora, Tereza, é preciso que haja um engajamento ainda maior. Por quê? A universidade é do Estado. Tem promovido a transformação social da nossa população. Então, por exemplo, você chega lá em Corrente, chega lá no semiárido ali na região de Pico, São Raimundo Monato. Quantas pessoas acenderam, elas mudaram, elas acenderam socialmente graças à Universidade Estadual. O professor Evandro Berto permanece conosco, você também permanece acompanhando a programação da TV Assembleia, de forma específica, a edição do Palavra Aberta desta segunda-feira. No próximo bloco, o professor Evandro vai dizer a expectativa de segundo semestre, que é tão anunciada como negativa por todas as instituições a nível superior do Brasil, como vai ficar a UESP. Você vai entender também, de maneira bem detalhada, o que significa a implantação do SIGA na universidade. Uma forma de conectividade, sim, com todos aqueles que são docentes, que são discentes, que são pós-graduantes da instituição e que é já implantado nas demais universidades brasileiras e que ainda falta acontecer isso na UESP. Você vai saber tudo isso, vai saber também a contribuição dos deputados estaduais para aquela instituição. Você continua conosco, a gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No bloco anterior e vai nos explicar agora o que significa para uma instituição a nível superior Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto